Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e hoje eu vou te falar por que você deveria escrever um livro. Eu vou te contar o que vai mudar na sua vida quando você começa a escrever livros, contando um pouquinho também da minha experiência. Eu vou te contar o quanto a minha vida mudou depois que eu comecei a escrever. Mas antes, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder receber todas as novidades e dicas aqui no canal. Então vamos para o vídeo! A primeira coisa que você vai ter de grande benefício sendo um escritor e que me ajudou também bastante nesse quesito foi a criatividade. A primeira coisa é que escrever aumenta muito a sua criatividade. Tem pessoas que não querem escrever porque não se acham, não se consideram pessoas criativas, não acham que tem criatividade, grande imaginação, não tem boas ideias. Mas a questão é que começar a escrever, o fato de você estar escrevendo, automaticamente o processo aumenta a sua criatividade. Porque a nossa criatividade é uma coisa que aumenta com o tempo, que a gente consegue aprimorar, é uma coisa que a gente consegue desenvolver dentro de nós. Então eu me tornei uma pessoa muito mais criativa, comecei a ter grandes ideias, ter muito mais facilidade em ter mais imaginação, ter mais criatividade e cada vez mais novas ideias para escrever novos livros. Então para você que não sabe se começa ou não, porque acha que não tem ideias para escrever, simplesmente comece a escrever que você vai ver como você vai ficar cada vez mais criativo, vai ficando cada vez mais fácil ter novas ideias para escrever. Então é um processo muito gostoso, escrever é divertido, é gostoso, é para ser um processo leve. Então é para ser uma coisa legal, divertida, como é para mim. No começo, às vezes, quando a gente ainda não sabe, fica meio perdido, não sabe exatamente o que fazer, para onde ir, acaba sendo um pouquinho complicado. Mas quando você começa, você simplesmente se apaixona pelo processo. Quando eu comecei a escrever, eu não sabia quão incrível seria isso e como isso mudou toda a minha vida daí para frente. E a criatividade foi uma das coisas que foram afetadas com isso, porque hoje eu sou uma pessoa cada dia mais criativa toda vez que eu sento para escrever a minha história. Mas por que isso? Porque quando a gente está ali escrevendo, construindo uma história, a gente está alimentando a nossa criatividade. Você escreve uma história que nunca aconteceu, você está criando uma história que nunca existiu, um personagem que nunca existiu. E aí você força o seu cérebro a encontrar uma continuidade para essa história. E toda vez que você força o seu cérebro, quando você senta para escrever, a pensar o que vai acontecer dali para frente, o que vai acontecer depois disso, toda vez que você senta para escrever e o seu cérebro tem que pensar o que vai acontecer numa história que você está inventando totalmente na sua cabeça, você fica cada vez mais criativo. Você vai fortalecendo a sua criatividade, igual quando a gente vai na academia e vai fortalecer os músculos, na hora que você vai pegar o peso, às vezes no começo acaba sendo até muito pesado. Mas quanto mais você vai fazendo, mais leve vai ficando, mais fácil vai ficando. E é a mesma coisa que você vai fazer com a sua criatividade. Imagina que a sua criatividade é um músculo dentro da sua cabeça e começar a escrever mesmo sem ideias é como se fosse o peso que você vai pegar para fortalecer ela. E no começo não é fácil. A gente realmente sentir dor e tal quando a gente está na academia nessas primeiras fases. Mas depois você vai ver como vai ficar muito mais leve e muito mais fácil ter novas ideias e se sentir inspirado o tempo inteiro. Uma segunda coisa que mudou na minha vida e que pode sim mudar na sua vida também é a autoridade. Você vai passar a ser visto com outros olhos pelas pessoas ao seu redor. Você vai passar a ser visto com mais autoridade pelas pessoas. Você vai ganhar credibilidade pelo simples fato de ter escrito um livro. E eu te digo isso por experiência própria. Porque antes de eu começar a escrever, eu era uma menina extremamente tímida. Eu não sei se dá para imaginar isso hoje. Eu era muito tímida. Eu era a menina caladona, a nerd da sala. O pessoal me conhecia da minha sala lá na minha escola porque eu comecei a escrever e eu ainda estava na escola. Então só quem me conhecia era o pessoal que estudava comigo e ainda me chamavam de nerd. E eu era caladona. E aí o que aconteceu? Eu comecei a escrever meu livro e eu comecei a me desenvolver. Eu comecei a ter mais desenvoltura para falar. Isso ampliou o meu vocabulário. Eu comecei a ter mais autonomia. E quando eu lancei o meu primeiro livro, as pessoas que... Eu nem conhecia o pessoal da escola. Ninguém me conhecia. Eu era aquela menina tímida que ninguém falava, nem sabia quem era. De repente as pessoas da escola inteira vinham falar comigo. Eu fiquei conhecida como a menina que escreveu um livro na minha escola inteira. Isso mudou tudo para mim. Porque além de eu perder cada vez mais a minha timidez, isso me abriu para novas amizades. As pessoas vinham falar comigo. E eu comecei a me abrir mais também. E aí eu comecei a vender muitos livros. Muitos livros nesse meio, nesse período também. E eu recebi muito apoio. Sério. As pessoas amam pessoas que são fora da curva. Porque essas pessoas que são fora da curva se destacam no meio de todo mundo. E você vai se destacar pelo fato de ser escritor. Porque não é qualquer um. Mesmo que eu diga que qualquer um pode escrever um livro, não é qualquer um que quer. Não é qualquer um que vai encarar esse desafio. E se você resolver entrar nessa aventura, entrar nessa jornada de escritor, você vai ver que isso vai mudar tudo na sua vida. É algo que vai valer muito a pena. Você vai passar a ser visto com outros olhos pelas pessoas com quem você convive. Você pode... Assim, o que acontece comigo? Eu estou lá falando com a pessoa. Eu falo, ah, sou escritora. A pessoa está falando comigo de boa. Quando eu falo que sou escritora, a pessoa... Sério? Meu Deus! Você é escritora! Você escreveu um livro! A pessoa parece que, sei lá, não acredita. Não sei. Mas todo mundo é uma reação em cadeia que eu percebi, assim, em todas as pessoas que falam comigo e que descobrem que eu publiquei livros. É sempre a mesma reação. A pessoa, quando eu falo que eu escrevi 14 livros e publiquei 4, a pessoa não acredita. Porque, assim, não é para qualquer um escrever e publicar um livro. E eu quero saber se você está disposto a entrar nessa jornada para você mudar a sua vida também. Assim como escrever mudou totalmente a minha vida. Escrever me abriu para novas oportunidades. Eu recebi grandes oportunidades. Eu participei de programas na Globo já. Já saí no programa Plug da Globo. Na minha escola também fizeram um trabalho avaliativo do meu livro. Fizeram um teatro do meu livro lá na minha escola. A minha turma atuou valendo nota, inclusive. A gente conseguiu fazer isso e foi incrível. Foi um momento muito realizador na minha vida. Meu livro, inclusive, está hoje lá na biblioteca da minha escola até hoje. Se eu não tivesse escrito esses livros, eu nunca estaria aqui falando com você hoje. Eu nunca teria começado o meu canal para início de conversa. Se você for pesquisar lá no último... O primeiro vídeo que eu postei no meu canal foi falando sobre o meu livro Os Quatro Elementos. Então você vê quantas oportunidades se abriram para mim. Simplesmente o fato de eu ter feito novas amizades, me aberto para novas amizades, que eu nunca tinha pensado em fazer, porque eu era muito tímida. Eu recebi muitas oportunidades. Novos horizontes se ampliaram na minha frente porque eu comecei a escrever livros. E esses horizontes ainda continuam se ampliando. Novas portas continuam se abrindo na minha vida por causa... Pelo simples fato de eu ter me tornado escritora. que foi uma coisa que foi muito importante para mim. A quarta coisa agora que mudou na minha vida e que pode mudar na sua também, pode não, vai mudar, é a expressividade. É o fato de eu poder me expressar da forma como eu quiser. Expressar as minhas ideias, expressar as loucuras da minha imaginação numa história de ficção. Eu amo escrever livros de ficção por causa disso. Escrever ficção... No mundo da ficção, tudo é possível. Você pode escrever o que você quiser, construir a história que você quiser, os personagens que você quiser, criar poderes mirabolantes. E ninguém vai te julgar por isso porque as pessoas sabem que no mundo da ficção coisas loucas acontecem. Então, eu imaginava coisas muito loucas na minha cabeça. Eu imaginava super-heróis. Eu quase que via super-heróis na minha frente, de tanto que eu imaginava. Eu comecei a criar na minha mente super-heróis. Às vezes eu estava entediada, eu ficava pensando nos meus heróis, assim. Isso antes de escrever meus livros. E aí as pessoas me chamavam de louca, me chamavam de sonhadora. Depois que eu escrevi e publiquei meus livros, as pessoas começaram a me olhar, falavam que eu era uma gênia, um prodígio. E olha só que contraste. Então, eu comecei a ter mais expressividade. Eu comecei a poder expressar as minhas ideias de forma mais livre, sem que as pessoas ficassem me criticando por causa disso, porque agora eu podia expressar tudo o que eu sentia, tudo o que eu pensava e tudo o que eu acreditava nos meus livros, nas minhas histórias. E você pode fazer isso também. Isso pega até com a última, a quinta coisa que mudou na minha vida e que vai mudar na sua também, que é a liberdade. Eu comecei a ter muito mais liberdade para ser eu mesma, para ser quem eu sou de verdade, para mostrar quem eu sou nas minhas histórias, para expressar as minhas ideias da forma como eu quero, da forma como eu acredito. Então, eu comecei a ter muito mais liberdade para ser eu mesma também. Uma liberdade de expressão. E você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser, dentro do mundo da ficção, porque no mundo da ficção tudo é possível. E eu posso te dizer que no mundo real também é possível, porque você pode ver por tudo isso que eu te falei, como a minha vida mudou completamente, deu várias voltas assim, nesse período em que eu me tornei escritora. Já faz cinco anos desde que eu escrevi o meu primeiro livro e eu com certeza não conseguiria imaginar como seria a minha vida se eu não tivesse escrito esses livros. E agora eu quero te perguntar o que é que você está esperando para começar a escrever a sua história? O que é que você está esperando ainda para começar a escrever o seu livro, tirar essas suas ideias da sua cabeça e colocá-las no papel e começar a transformar, criar esse mundo novo que você está criando, que é o seu livro de ficção, onde tudo é possível e que você com certeza, você pode ter certeza, isso é uma coisa assim que eu digo por experiência própria, toda a sua vida vai mudar daí para frente a partir do momento que você publicar esse livro. E não é só escrever não, você, ó, experiência, gente, eu estou falando porque eu já vivi isso. Quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, eu falava para as pessoas, ah, estou escrevendo um livro. A pessoa, ah, que bonitinha, estou escrevendo um livro, legal. As pessoas, sei lá, parecia que elas não acreditavam, não davam muito crédito por isso, não sei se elas não levavam fé no que eu estava falando, né? Até porque muitas pessoas começam a escrever livros ou não terminam, travam no meio, para, não vai a lugar nenhum com isso, não chega a lugar nenhum com ele ou então acaba de escrever o livro, engaveta ele, e nunca mais ninguém fala disso. Só o fato de você estar escrevendo um livro, qualquer um está escrevendo um livro, as pessoas escrevem coisas o tempo inteiro, qualquer coisa que você escreve pode virar um livro. Mas quando você fala para as pessoas que você publicou um livro, nossa, as pessoas vão à loucura, você vai mexer, você vai explodir o cérebro dela assim, como assim você escreveu, publicou um livro? Foi exatamente o que aconteceu comigo com literalmente todas as pessoas ao meu redor, todas, não teve nenhuma exceção, todas elas. E é com certeza a mesma coisa que vai acontecer com você e você vai passar a ser visto com muito mais autoridade. Eu vou fazer até um resumo aqui das cinco palavras-chave do que vai mudar na sua vida quando você passar a escrever e publicar os seus livros. Você vai ter mais criatividade, autoridade, oportunidades, expressividade e liberdade. É tudo isso que você vai ter quando você começar a escrever e publicar os seus livros. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você achou. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.